Voltamos aí para a nossa aula 2 do nosso curso sobre a LBI e vamos continuar aqui, tá? Outro desenvolvimento importante foi a declaração de Salamanca da Espanha, de 94, que influenciou a política educacional brasileira e enfatizou a importância de incluir todos os alunos, independentemente de suas circunstâncias, nas escolas formais, ok? Com base nesses marcos legais e nas influências internacionais, o Brasil começou a implementar políticas e programas que promovem a inclusão da educação. Isto inclui a criação de salas de recursos multifuncionais para fornecer apoio educativo especializado a alunos com deficiência nas escolas regulares, bem como a formação de professores para gerir a diversidade da sala de aula. Então, vamos lá. Essa criação de salas de recursos multifuncionais, eu estou falando de escolas municipais e estaduais, tá? O que acontece? O aluno, ele fica na sala regular, na sala formal, e tem essa sala de apoio, ok? Além disso, programas como o Programa de Educação Inclusiva do MEC, e o Programa de Educação Inclusiva, e o Programa Direito à Diversidade, tem trabalhado para promover a inclusão em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Até porque, daqui a pouquinho, quando a gente entrar na LBI, a gente vai ver que é obrigação do governo cuidar, proporcionar, promover a inclusão em todos os níveis até o fim da vida das pessoas. Entendem? Antes da LBI, a LDB, ela trazia, salvo engano, até o ensino superior ou até o ensino médio. Hoje não, é até o fim da vida, tá? Embora o Brasil tenha feito grandes avanços na promoção da educação inclusiva, ainda há muitos desafios a serem superados, incluindo falta de infraestruturas adequadas nas escolas, formação insuficiente de professores, atitudes discriminatórias persistentes, e, no entanto, abordar a inclusão na educação continua a ser uma prioridade e um processo constante de evolução. Sim, isso aqui ainda existe. Porém, tudo é um processo, certo? Não adianta a gente querer que tudo se resolva do dia para a noite, que não vai se resolver, né? O surgimento da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, LBI, também conhecida como Lei 13.146.2015, foi fundamentada, relacionada à inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. A lei foi promulgada em 6 de julho de 2015, é uma lei super nova, né? Não tem nem 10 anos, e entrou em vigor 180 dias após a publicação no DO, DO de área oficial. A LBI é um marco importante na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, orientado por tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas, obviamente que a ONU está inserida, né? Sobre os direitos das pessoas com deficiência. O tratado que o Brasil assina desde 2008, então, assim, gente, é muito recente, né? Garante e promove direitos fundamentais, direitos e liberdades das pessoas com deficiência, em igualdade de condições. Igualdade de condições, né? Que, na verdade, eu não concordo com esse termo, mas a gente vai discutir isso um pouquinho lá pra frente, né? Na verdade, eu acho que aqui a gente tem que buscar a equidade. O que é a equidade? É, pra que todos tenham as mesmas oportunidades, nós temos que usar a equidade. É dar a cada um aquilo que é necessário, né? Pra que todos tenham a mesma condição. Igualdade é eu dar a mesma condição pra todos. Não vai dar certo, né? Então, eu preciso ver o quem precisa do que e o quanto precisa, né? A lei abrange uma ampla gama de direitos e garantias, incluindo áreas como educação, saúde, trabalho, acessibilidade, assistência social, cultura, esporte e lazer. Os pontos principais da LBI são igualdade e não discriminação. A LBI proíbe, proíbe todas as formas de discriminação com base na deficiência e estabelece medidas para promover a igualdade de oportunidades. Aí eu já tive gente... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A gente me perguntando assim, ah tá, então a LBI proíbe a discriminação baseada na deficiência, mas pode ser baseada em outra coisa? Aí você para, respira e responde. Então, a LBI é a lei brasileira de inclusão. Ela não pode dar pitaco em outros tipos de discriminação. Uma lei, ela só pode abranger aquilo que a compete. Ok? Continuando. Acessibilidade. Estabelece direitos, diretrizes, perdão, estabelece diretrizes para tornar os espaços públicos, serviços e sistemas de transporte acessíveis às pessoas com deficiência e garantir a sua plena participação na sociedade. Plena participação na sociedade. Educação inclusiva. LBI promove a educação inclusiva e enfatiza a necessidade de garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso às escolas regulares e satisfaçam suas necessidades educativas. Por isso que tem as salas especiais, que são de tecnologia assistida. O surgimento da LDB. O que ela traz? O emprego promove a integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e estabelece cotas de emprego para empresas com 100 ou mais empregados. Assistência social. Garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso aos benefícios e serviços de assistência social, visando a sua inclusão e autonomia. Medidas de apoio. Prevê medidas de apoio e proteção às pessoas com deficiência, como a criação de centros de referência, programas de habilitação, reabilitação, entre outros. A implementação da LBI envolve a cooperação entre as diferentes esferas governamentais, organizações da sociedade civil e setor privado. Apesar dos avanços que a lei apresenta, ainda há desafios a serem superados para garantir sua efetiva aplicação e o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Então, são passos, são processos. Vamos lá? Preciso de uma lei. A lei está aí. Agora, eu preciso que essa lei seja cumprida. Aí é um outro estágio de mais conquistas. Porque não adianta só a lei existir no papel. A gente tem que fazê-la ser cumprida, ok? Vamos começar aqui no livro 1, a parte geral. Disposições gerais. Vamos trocar um pouquinho de cor. Vamos lá. Artigo 1. É instituída a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Estatuto da pessoa com deficiência. É até legal lembrar que a terminologia, ela muda, né? Antes, as pessoas eram chamadas de deficientes. Depois, portadores de deficiência. Hoje, é pessoa com deficiência, ok? Porque a pessoa, ela é mais do que a deficiência que ela tem. Ela é mais do que aquilo. A deficiência é uma característica, né? Mas a pessoa é um todo e, além de tudo, é um cidadão. Destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Então, vamos lá. Ó, eu tenho que proporcionar condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para as pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Tá. Mas, Carla, vamos lá um pouquinho. Vamos voltar aqui. Eu já não tinha tudo isso na minha Constituição Federal? Tínhamos. Só que, assim, vale lembrar que a Constituição do nosso país ela é uma Constituição dirigente. O que é isso? É como se fosse colocado todos os planos no papel do país ideal. Nossa, um país perfeito. O país ideal. Como é que é o país ideal? É a nossa Constituição. Tá lá no papel. E isso, ela, tudo que tá ali, visa ser conquistado aos poucos. Então, tem todos esses direitos? Tem. Até porque estava na Constituição já desde 88. Mas, pra que isso aconteça, eu preciso de uma lei específica. Tá aí. Mas, pra que isso aconteça, eu preciso de movimentação social. Aconteceu. Entenderam? Então, por isso que, às vezes, a coisa já está na Constituição. E aí, reforça-se colocando uma lei específica. Ok? Por isso que eu tenho aqui as disposições gerais. No geral, o que que a LBI traz? O que que ela quer? Qual que é o foco dela? Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. E eu volto daqui a pouquinho pra nossa aula número 3. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti